Meu povo, estamos só começando aqui. É o seguinte, quero pedir para você dar o seu like. E agora, vamos ver, torcidômetro. Vamos ver se a gente é surpreso aqui. Aquele momento que você manda... Desculpa eu estar falando aqui, tá? Não estou te falando, Thaís está solta não, tá? É o meu diretor. É o meu diretor que está te falando. Cadê você para almoçar? Ih, Esquilo. Calma aí que a gente já libera o homem. Esquilo, eu estou aqui com o selfie. Manda beijo. Fala, Esquilo, um abraço. Está bombando o programa, hein? Beijo para a Cariocha. Está bom? Funcionária do mês. Por favor, Leandro. Boa! Foi ele que deu a oportunidade para a Cariocha. Investe, investe, caminhando, tem talento, tem carisma, representa o povo e briga com o Leandro Dias, que poucas pessoas têm essa coragem. É verdade. Ó, torcidômetro aqui, eles estão mandando o Fênix, que é o emoji da... Nossa, eu e o emoji aqui, a Dadeza. Fala aí, cadê os carrinhos do Davi, a Loba? Meu povo vem chegando. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e pode mandar superchat aqui para a sua pergunta. Outra coisa que repercute muito, você citou aí da Thaís Versoas, é esse pós BBB, né? Que aí ficou aquela coisa de ter a Thaís e a de Gama, mas depois tinha a coisa do Luciano Huck, que aí surgiu o fenômeno de Dona Déa, que depois apagaram de novo. E aí Ana Maria Braga também, que é um outro momento, a gente fala, puta, acho que ela não assiste o programa. Como é que você vê essa rotina dos BBB? Tirar a Dona Déa foi uma boa solução? Tirar a Dona Déa? Tirar os BBB de enfrentar ela. Não, não, acho. Eu acho o seguinte, o problema não é o pós BBB, eles passarem por uma crítica, né? Crítica que todos precisam passar. O problema, mais uma vez, são os diferentes tratamentos. Esse é o problema. Quer todo mundo ser massacrado? Beleza, mas avisa que todo mundo vai ser massacrado. Todo mundo vai ser questionado por suas falas lá dentro. Beleza, mas tem que ser igual para todo mundo. Não para camarote, para pipoca. Você não pode tratar um camarote de uma maneira e um pipoca, só porque não é conhecido, de outra maneira. Só porque... E aí fica feio. Fica feio para a Globo. Porque mostra que o tratamento é diferente. Porque é diferente. Desculpa. Você acha que isso está em contato? E, aliás, a gente deveria também ter falado aqui sobre aquele corte que viralizou, que logo quando a Vanessa foi expulsa, ela falou assim, Ah, eu preciso mandar sinais. Alguém me... Você lembra disso? Como é que era o negócio? Que era tipo, se eu tiver muito errado aqui, vão me tirar. É, exatamente. Isso ficou feio. E aí a própria Yasmin não sabia, não estava entendendo. Por quê? Uma coisa está certa, a Yasmin queria muito estar no Big Brother. A impressão que eu tinha é que a Yasmin pediu para ir para o Big Brother. E que a Vanessa foi chamada para ir para o Big Brother. E você sabe que isso acontece há três anos que ela tenta ir. A Yasmin. A Vanessa. A Vanessa. A Vanessa. E aí há três anos? Por quê? No primeiro ano, ela não foi porque o Marcos Boas falou que não ia deixar. Não ia deixar, não. O sujeito falou, cara, somos casados, eu não quero que você se exponha a essa maneira. O Marcos Boas, que é um mega empresário. Mega empresário. Não é que ele não deixou. Então, ele disse que seria ruim para o casamento. No segundo ano, aconteceu uma coisa ali que ela não pôde ir. Ela estava certa para ir. Em dezembro, aconteceu uma coisa lá dela com um dado, que eu não posso saber falar aqui. e aí, no ano seguinte, ela foi. Entendeu? A Yasmin não. A Yasmin lutava muito para ir. A Yasmin tentava muito. Então, o tratamento já é diferente lá dentro. E a gente esperava muito da Yasmin, por ela querer, por ela... Ela sempre mostrou, a gente viu que ela queria estar lá e do nada ela... Mas eu acho que também... Você acha que ela não entregou nada? Nada, nada, não falaria nada, mas eu esperava muito mais. Mas é que eu acho que isso está justamente na imagem que a gente cria da pessoa pela rede social e aí, quando você vê ela na realidade. Então, assim, tudo que a gente tinha da Yasmin era corte. Quando você vê na realidade, às vezes a realidade dela é essa do Big Brother, ela não é essa pessoa exclusiva. É a mesma coisa, se eu for para o reality show, as pessoas vão achar o quê? Que eu vou causar! Mas eu sou super tranquilo, não sou... É... Você não iria, não? Já te chamaram? Não. Nunca te chamaram? Ninguém é maluco. Eu acho que é muito problemático me colocar no reality show. Para o reality show? Para o reality show, para a emissora. Nunca tive nenhum convite, nem Big Brother nem Fazenda. Mas se for convidado, chama a gente que a gente cuida das redes sociais. Não, vamos bem, mas assim... Não, e Léo, fica tranquilo. Se você for cancelado, se tem alguém aqui que não larga a sua mão, sou eu. Mentira! Eu só defendo... Não, isso... Você sabe que eu já fui cancelado algumas vezes e várias pessoas já largaram a minha mão. Fica tranquilo. Funcionários meus. Aqui, aqui não. Eu fico... Porque assim, quando acontece alguma coisa assim, você tem pessoas que você trata, você divulga um trabalho, você faz isso. Quando acontece uma polêmica, essas pessoas também fogem. Já teve... E eu acho que você, por trabalhar nisso há muito tempo, você já espera um pouco esse posicionamento das pessoas. Mas já teve caso de surpreender? Fala, essa pessoa eu não imaginava que ia ser tão... tão midiática assim, querendo largar a minha mão por... Ah, tem, tem. Tem gente que já passou por BO, que eu já socorri, e quando eu passei pelo meu BO, ela largou a minha mão. Ué! Mas você... Você! E aí a pessoa explica... Casada com quem você é? Abandona minha mão? Então tá, vai lá. Segue tua vida. Segue tua vida. Mas não conte mais comigo. Porque o mundo dá voltas também, né? Uma coisa desse Big Brother que a gente repercutiu aqui no dia, você apareceu na fanfic BBB. Lá, teve um VT que colocaram você entrevistando alguém. Você viu isso? Aquele quadro que mostra algumas coisas de fora. Ah, sim. Foi a Tati quebra Barraco. Foi. E é uma coisa que a gente percebe nesses últimos tempos, assim, da Globo um pouco mais aberta disso, de falar de Sônia Abrão, de falar de você, de mostrar e tal. Como é que você vê esse movimento de emissora flertando com outras emissoras? Você acha que é uma coisa natural? Estão entendendo que, tipo, se a gente não se juntar aqui e tentar fazer uma coisa que já é como as pessoas crescem na internet, então você tem ali o Carlinhos Maia que faz a collab com o outro, que faz com o outro, a Virginia que tá ali e tal. Como é que você vê esse movimento da TV? De tirar aquela coisa de a gente é concorrente até a morte. Eu acho que eu ainda tenho vários poréns, sabe? A Sônia Abrão não mais. A Sônia Abrão não precisa provar mais nada pra ninguém, sabe? A história dela da televisão já tá escrita, ela é um ícone da televisão e eu ainda não, né? Ainda tem que traçar uma história ainda, fazer a minha história na televisão. Eu acho que precisa por isso. Quando eu... Mas daqui a uns 20 anos eu acho que a Globo me aceita. Mas você tem vontade pra Globo? Não, vontade não. Mas se eu me chamasse pra um reality show, eu acho que fazendo, eu vou quando eu tiver em decadência. Aí eu vou. Olha... Entendi. Tá tudo bem. Mas assim, entendi. Mas o Big Brother eu iria. Mas eu acho que eles não me chamariam. Mas o Big Brother causa muito problema. Mas assim, a decadência... Se eu falasse uma vez, qualquer comentário que eu fiz, bêbado, então, eu esqueço tudo. O problema é beber. Aí eu não ia poder beber. Hã? Aí eu não ia poder beber. Não, mas eu falo uma coisa. Mas eu falo uma coisa. A audiência seria garantida, né? Não, mas o que ia ter de famoso com isso aqui, que não passava nada... Imagina você falando da minha mão. Ele falou? Ele falou meu nome? Tira. Pega o print, grava agora. Mas isso que você falou de decadência... Mas eu ia ter que me comprometer a não falar o nome de ninguém. Ih, não vai dar pra segurar, né? Porque lá a cachaça... Não dá. Dá, não dá não. Imagina o Big Day ano que vem. Aí aparece... Oi, gente, sou Léo Dias. Nascido criado no Rio de Janeiro. Eu tô aqui, Bruno.